Quero sentir o teu corpo Enquanto não chegás E nos meus lábios tu tocares Quero sentir o teu gosto Sentir o teu sabor Por isso eu digo amor Vem fazer amor comigo Vem, 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 vem Vem fazer amor comigo Vem, 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 vem Vem fazer amor comigo Vem, 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 vem Vem fazer amor comigo Até a noite acabar Vem fazer amor comigo Vem, 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 vem Vem fazer amor comigo Vem, 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 vem Vem fazer amor comigo Vem, 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 vem Vem fazer amor comigo Até o dia acordar Quero sentir o teu corpo Sentir o teu calor Ficar juntinho debaixo do cobertor Quero sentir a tua pele Sentir a tua chama Ficar horas e horas na cama Eu não durmo Eu não durmo enquanto não chegás E nos meus lábios tu tocares Quero sentir o teu gosto Sentir o teu sabor Por isso eu digo amor Vem, 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 vem Vem fazer amor comigo Vai, vem, vem, vem Vai fazer amor comigo Até a noite acabar Vem fazer amor comigo Até o dia acordar Vem fazer amor comigo Vem fazer amor comigo Até a noite acabar Vem fazer amor comigo Vem, 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 vem Vem fazer amor comigo Vem, 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 vem Vem fazer amor comigo Até a noite acabar Vem fazer amor comigo Vem, 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 vem Vem fazer amor comigo, vem, 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 vem Vem fazer amor comigo até o dia acordar